Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um tutorial de MATLAB. É, essa aqui eu vou resolver um probleminha que eu tava acontecendo comigo, que eu consegui resolver agora. Tá vendo aqui que eu vou entrar num diretório qualquer, vão dizer que eu tava trabalhando nesse diretório útil aqui ó, que eu tava aqui, program, MATLAB, BIM, não vou mudar bem mudado, não vou para outro, vou lá para um letra E, num lugar bem longe, isso, tava aqui nos downloads e beleza, não tô mais né, vou fechar aqui e vamos ver se ele volta nos downloads, não vai voltar. Volta pro MATLAB, eu vou querer que ele volte para os downloads e ele vai abrir aqui um diretório padrão que ele tem na memória. Beleza, não voltou pro download, voltou pro program files, MATLAB, R3, BIM, não, não é esse, não voltou pro diretório que eu queria e isso incomoda bastante porque às vezes a gente tá trabalhando num arquivo e isso tem que precisar fechar o MATLAB e volta, tem que ficar encontrando, é um chato, enche o saco fazer isso. Então, quando, se fosse no MATLAB 2014, você viria aqui em preferências e aqui em geral você vai encontrar uma preferência que, ah, voltar no ex-diretório, mas aqui não tem, então tem que ir na raça. A gente vai fazer o seguinte, tem um diretório padrão que é o UserPath, que ele é um diretório padrão que você deve ter configurado no teu computador, que ele acessa esse diretório toda vez que começa o MATLAB e quando fecha também. E nisso a gente vai criar dois arquivos, um startup.m e um finish.m também. O finish, toda vez que ele fecha o MATLAB ele lê e o startup, toda vez que você abre ele lê. Então a gente vai criar esses dois arquivos nesse diretório. se você quiser mudar esse diretório, você faz isso que eu tô fazendo aqui ó, barra novo diretório, beleza? Aí você consegue alterar esse diretório aqui para uma pasta que você queira. Beleza? Eu não vou mudar, eu vou deixar o meu onde tá. Então pra isso, o que a gente vai fazer? A gente agora vai... Então vamos lá pro E, eu vou até esse diretório aqui ó, documentos MATLAB. Achei. Bom, aqui eu vou criar dois scripts. edit finish.m. Beleza? Aí ele vai criar um arquivo finish.m. Se ele perguntar se o arquivo não existe, se você quer mesmo criar, você cria. Não esquece, você tem que, pra fazer isso, você tem que tá na tua pasta userpath. Tem que tá, userpath. Você tem que tá nessa pasta. Então vai ser digita isso lá. Beleza? Eu já criei o código aqui, tá na descrição do vídeo. A gente só vai recortar. Então tá aqui ó, meu finish.m é esse aqui ó. Vou recortar ele aqui. E vou colar ele ali. O finish.m é bem simples. Ele vai criar uma... Na hora de... Quando você fechar o MATLAB, ele vai criar uma variável diretório com o que tá escrito no pwd. Aqui. O pwd, quando você é digito no MATLAB, ele te dá o diretório que você tá atualmente. Pwd. Ó, tô aqui no... Nesse... Nesse diretório. Se eu tivesse no diretório, ele ia mostrar diferente ó. Vamos... Vamos no... No foca aqui. Se eu tivesse no foca, ele ia voltar... Ele ia mostrar a foca. Então vamos voltar lá pro MATLAB pra não dar erro na hora de gravar o arquivo. Então, beleza. Esse arquivo... Esse... Pwd faz isso. Ele mostra o diretório que eu tô. Então ele grava numa variável e depois pega essa variável e grava num arquivo. Beleza? É isso que ele faz. Dá Ctrl S pra salvar. Vou clicar aqui em save. Beleza? Já salvou. É... Agora vou criar um outro arquivo. New. Esse aqui vai ser meu startup. Vamos lá na descrição do vídeo. Pega aqui o startup. Beleza? Jogou aqui. Startup faz o seguinte. Ele vai verificar se você já tem algum arquivo gravado. Porque se não tiver, ele não vai ler. Se tiver, ele vai abrir o arquivo. Vai pegar aquela variável que você gravou com o diretório. Vai entrar no diretório. Vai entrar no diretório. E essa variável que ele criou, ele vai deletar e pronto. Acabou. Ctrl S pra salvar. Aqui eu vou gravar como startup.m. Beleza. Agora no meu diretório aqui ó. Eu tenho um finish.m e um startup.m. Só isso. Beleza? E os diretórios de outros projetos que eu tenho. Então eu vou lá no MATLAB e vou fechar. Quando eu fechar o MATLAB Vai ter que aparecer aqui ó. Ó. Último diretório. Ele gravou. Ou seja. Na próxima vez que eu abrir o MATLAB Ele vai abrir no diretório que eu tava. Que no caso era esse diretório que eu tô aqui agora. Que é o documents MATLAB. Então vamos lá. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Olha lá. Ele vai abrir errado. Opa. Mudou. Certinho. Então beleza. É isso aí pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Inscreva-se no meu canal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.